Tá na hora de trocar lavadora. Ah, você tá brincando. Claro que sim. Enquanto o Magazine Luiza não chegar, eu não compro nada. Olha, se você tá querendo comprar geladeira, fogão, móveis, televisor, espere mais um pouco. Espera, o Magazine Luiza chega neste dia 9. É uma grande loja, imaginem só, preço de inauguração em plena época de Natal. Não compre, espere, aguarde o Magazine Luiza chegar. Vale a pena esperar. Eu garanto.